As crianças pisam nesse chão, aqui elas fazem sua vida, aqui elas brincam, aqui elas crescem, que elas se desenvolvem. Elas são cidadãs do planeta Terra. É importante que elas tenham razões para amar essa Terra, amar esse planeta e se sintam sujeitos dessa transformação e dessa volta do equilíbrio da vida na Terra, porque nós estamos em desequilíbrio. E isso se deve em grande parte à sociedade que enveredou por caminhos de exploração sem respeito às leis da natureza. Então, quando a criança se insere nessa dinâmica da reconstrução das condições de equilíbrio na Terra, ela vai formando valores e comportamentos que vão permanecer ao longo de sua vida. E a primeira infância é o período mais importante, o mais sensível para formar valores da vida, que vão se prolongar. Eu tenho visto, por exemplo, adultos que têm dificuldade de selecionar, separar o lixo. Misturam. Por mais que aqui tenha as lixeiras próprias, escrito, orgânico, não orgânico, ou então vidros, latas e orgânicos, eles, na hora de descascar uma fruta, se botam lá junto com os vidros, porque está tão encrustado, assim, em um comportamento descuidado, que é muito difícil mudar. Já na criança, quando ela adquire esses hábitos ou esses valores, ela forma essa noção de como as coisas são, ela entra numa dinâmica com muito mais naturalidade e permanência. Professor, quando a gente pensa, quando nós falamos sobre os temas natureza e sociedade, quais são os assuntos do meio ambiente, das questões culturais e sociais que podem ser trabalhados para as crianças? Existem propostas pedagógicas que dividem os conteúdos ou as atividades em eixos. Nem todos fazem isso, mas as que fazem, então tem, digamos, o eixo das linguagens, da natureza e sociedade, o eixo das ciências. Nós encontramos vários temas que provém desse eixo natureza e sociedade, mas que acabam invadindo os outros também. Vou dar um exemplo. Um cometa que passou e as crianças viram a notícia na televisão, as professoras disseram, vamos observar o cometa, vocês tentam ver e amanhã a gente vai conversar e as crianças observam. No dia seguinte, elas vão falar sobre o que viram, o que não viram, vão desenhar e vão pesquisar quais são as origens e as causas desse cometa. Então, o tema que provém de natureza entra no eixo das linguagens, tanto verbal quanto da arte, da expressão por meio do desenho, quanto na ciência, qual a origem. Então, existem vários temas interessantes que são suscitados pelo eixo natureza e sociedade, mas que acabam, porque a criança trabalha sempre globalmente, entrando nos demais. É difícil separar. Quando a gente tem o princípio, partir da criança ou colocar situações que despertem a curiosidade, o interesse da criança, a própria criança vai dizer como que ela tem condição de fazer. Nós não temos uma definição prévia porque não existem padrões universais de desempenho em relação à idade e temas. No entanto, quando a gente tem o princípio de observar a criança, seguir o seu interesse, dar munição para que aquela energia de curiosidade, da pesquisa, do trabalho, da manipulação, possa prosseguir. E aí a função do professor é sempre puxar um pouco mais além. No passado, as definições de currículo eram mais precisas, mais rígidas em relação às faixas etárias. Mas quando a psicologia mostrou que não existe uma quebra, uma ruptura, pelo fato da criança passar de dois para três anos, ou quando ela passa de três para quatro, passa de quatro para cinco, não existe uma mudança. É um contínuo, crescendo. Então, é muito difícil que a gente tenha realismo, objetividade, numa definição prévia. Quem define o conteúdo e até onde ele vai é o próprio grupo de criança, com a participação, com o estímulo, com a presença do professor. O importante aí é a sensibilidade do professor para perceber se ele está artificializando uma curiosidade, um desejo de conhecer e colocando como uma tarefa de conhecimento, ou então ele perceber assim, se eu parar aqui, eu não estou respondendo à necessidade que as crianças estão sentindo nesse momento. Então, os currículos hoje não definem mais para cada idade um conteúdo específico ou um objetivo específico. Ele tem objetivos mais amplos, mais gerais, mas com a diretriz, vai até onde as crianças querem ir. Até onde a curiosidade delas é capaz de avançar. Porque eu tenho uma frase que eu acho muito bonita, é o infinito de cada criança. É esse que eu não sei, porque o infinito é o que não tem o fim, não tem um limite. A minha função de professor é ter um horizonte aberto. Vamos até onde a curiosidade nos leva e até onde as nossas condições nos permitem ir. As crianças sabem que o rio da cidade delas está poluído. Ou que a rua onde elas moram, no bairro onde elas estão, está cheio de plástico, jogado no chão, jogam lixo pelas calçadas. Ou então, as queimadas, ou por que estão acontecendo tantas queimadas. Esses problemas estão sendo objeto de projetos de estudo por parte da educação infantil. Então, eu conheço uns projetos tão bonitos, tanto na creche quanto na pré-escola, em que os professores com as crianças vão estudar um determinado problema, fotografam, conversam com as pessoas que moram ali, que estão vivendo aquele problema, registram isso em desenhos, moldam, modelam isso na parte de expressão artística, e fazem um projeto de modificação dessas situações. E isso tem sido tão extraordinário, porque esses projetos, além de dar conhecimento para as crianças de um tema relativamente complexo, mas que elas conseguem entender, também formam valores nelas em relação a como se comportar diante dessa situação. E, sobretudo, elas vão conversar com os pais, e os pais começam a mudar as atitudes em relação a esse problema que está aí, de jogar lixo, de poluir o rio, de destruir a natureza. Então, a utilização da pedagogia de projetos dentro das questões de natureza e sociedade é muito bem-vinda? Eu acho que é a melhor solução que tem, porque o projeto tem um começo, meio e fim. Primeiro se planeja, quer dizer, se conhece o problema. Aí vamos planejar, vamos fazer e vamos ver o que resultado deu. É diferente de uma simples atividade de ir lá, vamos ver a poluição do rio e pronto. Quer dizer, vamos fazer uma excursão. Vamos passear na reserva florestal para conhecer, ouvir os passarinhos. Isso é muito descomprometido. Já é um começo, mas é muito sem consequências. Por isso que o projeto, ele envolve as crianças na produção de uma solução. Esse é o ponto de partida. Apoiar, dar chance, dar munição para essa curiosidade. Agora, pode ser que as crianças não apresentem nenhuma situação. E como ele trabalha esse eixo natureza e sociedade, o professor pode provocar. Ele diz, olha, amanhã vai acontecer tal coisa. Vocês vejam na televisão, então pergunte para os seus pais. Ou amanhã vai ter tal, nós vamos lá em tal lugar. Ele pode também despertar o interesse e a curiosidade das crianças, porque essa é a função dele, mediador. Ele não é um mero respondedor de questões. Ele é também um provocador, porque nós temos esse princípio, que a criança é um sujeito capaz. Ela é competente, ela tem competências desde o nascimento. As competências vão se desenvolvendo e crescendo. Mas ela é uma pessoa com capacidade de situar-se no mundo e ir descobrindo as suas relações com esse mundo. Não precisa ser colocado tudo dentro dela. Tanto assim que a gente diz, voltando àquela velha, o sentido de educação, né? Edutere. É trazer de dentro para fora. Esse é o sentido da educação. É puxar de dentro para fora. Ou seja, instrumentalizar as crianças para que elas consigam entender-se, identificar e expressar. Claro que dando mais condição de pesquisar fora. Então, é articular o interior com o exterior. Então, o professor, ele tem um papel muito grande aí na medida em que ele entende como que ele se situa, respeitando a criança, partindo dela, mas puxando para ir mais além. Professor, como é possível utilizar os jogos e as brincadeiras dentro do tema natureza e sociedade? Como eu disse naquela questão anterior, de como é que as atividades em relação à natureza se davam no passado, essas ainda podem continuar, por exemplo, a gente faz tanto brinquedo com material de sucata, com material da natureza, né? Tanto instrumentos musicais, quanto carrinhos, objetos de diversão. Isso, então, é uma forma de associar ou puxar os objetos, os elementos da natureza para a transformação em função daquilo que a criança tem interesse, que é o brincar. Então, o próprio fazer o brinquedo com material da natureza já é um brincar. É um brincar que dá prazer, porque é um brincar criativo, um brincar de descobrir, um brincar como é que as coisas se articulam, se sustentam, se transformam. Então, esse é um ponto importante. Eu diria que a gente poderia ir um pouco mais além dessa de utilização dos materiais da natureza para fazer brinquedos. É também brincar na natureza. Quanto mais a gente pode, puder, levar as crianças para o meio da natureza, tirando um pouco do cimento, dos apartamentos fechados, das casinhas apertadas, da cidade sufocante para ir para os espaços de natureza abertos, de movimento, de ouvir pássaro, de ver animais, de estar em contato com as plantas. Tudo isso vai dando essa familiaridade da criança com a natureza. Uma coisa muito ruim que está acontecendo hoje nas grandes cidades, em relação da criança com a natureza, é que ela não tem contato com a natureza. Quer dizer, o que ela conhece de flor? Muitas conhecem a flor plástica num vaso em cima da mesa. Então, ela não plantou um jarrinho de flor, um vasinho, não conhece como é que a semente se transforma em planta e a planta produz a flor. Então, esse é o segundo aspecto que eu acho que é importante a gente envolver, colocar a criança em contato com a natureza. Legendas por TIAGOA